O Evangelho de Marcos 12 O Evangelho de Marcos 12 O Evangelho de Marcos 12 E o escriba lhe disse O Evangelho de Marcos 12 Eu não sei se você já se deu conta Mas tudo o que você faz na sua vida Tem bases a partir das quais você age Tudo o que você faz é a partir de premissas Que você lembre ou não lembre E você está seguindo a partir dessas premissas a sua vida A gente estudar Jesus pessoal é muito importante Tudo o que Jesus falou para que a gente possa ter premissas corretas Aquele que veio do céu nos traz orientações corretas Que nós devemos seguir Se nós não seguirmos essas orientações Nós não teremos sucesso Se você seguir outras orientações O seu dia a dia Você partir de outras premissas Que não sejam aquelas diretrizes que Jesus ensinou Você não vai ter sucesso Se tiver sucesso Vai ser um sucesso breve Um sucesso momentâneo Que se tiver sucesso Será um sucesso breve, momentâneo Que terminará logo E agindo em contrário Ou em desacordo com as coisas que Jesus ensina Você acabará vendo Que você terá muito prejuízo Muita dor e sofrimento Poderá ocorrer Devido a não agir em conformidade Com tudo o de tão bom Que Jesus com tanto carinho nos ensinou Então o escriba Perguntou para ele qual seria o maior mandamento E Jesus disse esses dois O primeiro amar a Deus sobre todas as coisas E o segundo amar ao próximo como a si mesmo Amar pessoal é um sentimento muito nobre Muito elevado Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso Mas o amor ele é um sentimento muito especial É muito mais do que o gostar simplesmente pessoal A gente vê exemplos disso Talvez o exemplo que todo mundo conhece É o amor da mãe para o filho É um amor incondicional É um amor onde ela perdoa tudo As vezes que um filho faz de erro Não é verdade? Então a gente tem exemplos Na nossa vida Que a gente pode ter uma comparação Para ter uma ideia do que é Este amor elevado Esse sentimento tão elevado Que é o amor Amar a Deus pessoal É uma coisa da máxima importância Nas palavras de Jesus A gente vê que devemos amar a Deus E todo o nosso coração Com todo o nosso entendimento Na verdade Com todas as nossas forças E será que a gente faz isso no dia a dia pessoal? Ora tudo que eu estou falando aqui pessoal É para você refletir com você mesmo A gente muitas vezes Pensa Não, eu sou bom Eu sou legal Essas coisas eu já faço Mas se você Você deve prestar atenção pessoal E fazer uma reflexão Para você mesmo Está certo? Para você mesmo Para ver se você está seguindo essas coisas Que Jesus está falando Está certo? Então pessoal Amar a Deus É sobre todas as coisas Será Que Que Você ama realmente A Deus Sobre todas as coisas Pessoal É A gente gosta de muita coisa na vida Objetos materiais É A gente gosta de muita coisa É Eu não vou relatar aqui tudo Né É Vou citar apenas alguns exemplos Mas que a gente tem que citar É Dinheiro É É Tantas pessoas pessoal Estão entregando a sua vida Para uma coisa Ou para outra Quer dizer Deus Ele não está Num primeiro plano Nem no segundo plano Eu não sei nem se ele está No último plano Ou se ele está em algum plano pessoal É Eu tenho a impressão Que muitas vezes É Nem se lembra mais Que Deus existe pessoal Olha É Como Em certos casos As coisas vão indo pessoal Então Amar a Deus Sobre todas as coisas A gente precisaria Em primeiro lugar pessoal Lembrar sempre Que Deus existe Olha que incrível Isso Não Mas é uma reflexão Essa que eu estou falando para vocês É muito importante Porque no nosso dia a dia Eu tenho reparado Que a gente Imerso Em nosso trabalho Em nossas vidas Em nossas atividades diárias Em todas as coisas Em todas as coisas Que nós temos que executar E fazer Nossas obrigações E E mesmo fora delas pessoal Muitas vezes nós Acabamos É É triste dizer isso Mas nem lembrando Que Deus existe É uma coisa Incrível isso E a gente Acaba já Ferindo Esse primeiro mandamento Que é amar A Deus Sobre todas as coisas É É incrível Eu fazendo uma reflexão Justamente Sobre esses dois maiores mandamentos E já logo de cara Falar isso Pessoal Que Que Deus Muitas vezes A gente nem lembra dele No nosso dia a dia E Veja só que coisa A gente está mandando Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar a Deus Pessoal É amar O que é correto Amar Os seus mandamentos Nós temos aqueles dez Mandamentos Não é verdade No antigo testamento É É Lá que vem Do antigo testamento Na verdade E Aqueles dez mandamentos Então por exemplo São a lei de Deus Então amar a Deus É cumprir Aquilo que Deus Nos determina Que é para o nosso próprio bem Na verdade Pessoal Então Qualquer coisa Que a gente faça Por exemplo Fora daqueles dez mandamentos A gente já não está Amando a Deus Está desrespeitando A Deus Na verdade E vejam este segundo mandamento Amar ao próximo Como a si mesmo Nossa pessoal Meu Deus do céu Como isso É uma coisa Tão assim É É A gente vê Tão esquecido É É No Nosso cotidiano Não é verdade É Veja bem É Amar Olha só Muitas pessoas Inclusive Cometem um erro É incrível dizer isso Mas de não amar a si mesmo Em primeiro lugar Olha que coisa Isso também Muitas pessoas Não se respeitam a si mesmo Não se amam a si mesmo Puxa vida É Isso Isso é muito triste Né Nós temos uma dignidade Nós Somos Filhos de Deus É Temos que nos respeitar A nós mesmos Amar a nós mesmos É E A partir disso também Pessoal Na sequência Amar ao próximo Como a nós mesmos Respeitar ao próximo Como a nós mesmos Nós vemos É É Muita Nós não devemos Pessoal É Tomar atitudes É Que desrespeitem A dignidade do próximo Assim como você É É Chora Você sofre Quando alguma coisa É Não lhe vai bem O outro pessoal Sofre igualmente Chora E padece Pelas mesmas coisas Que você padece Então É É É É Muito importante A gente Refletir Sobre 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 a nossa Conduta no dia a dia Será que na nossa conduta No dia a dia Nós estamos realmente Amando o próximo Será que nós Estamos realmente Em primeiro lugar Respeitando o próximo Né pessoal Em primeiro lugar Respeitando Amar É um sentimento Muito elevado E é uma orientação de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Eu fico pensando comigo mesmo, o quanto a gente pratica no dia a dia esse amor ao próximo. A ética, o exercício do caráter pessoal, tudo isso está embutido e o amor seria uma coisa muito elevada. O amor seria uma coisa que faria com que a gente praticasse essa ética, essa boa conduta com o nosso coração pessoal. Seria um ato de vontade, de carinho para conosco mesmo e para com o próximo. Então pessoal, fica aí esta reflexão que nós devemos fazer todos os dias. Será que realmente estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Enquanto esse segundo mandamento de Jesus, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Será que realmente nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos? Nós respeitamos o próximo? Nós tratamos o próximo com carinho, com amor, com respeito? Nós estamos realmente nos esforçando para sermos bons para com o próximo? Para sermos amáveis? Para sermos educados com o próximo? Para sermos gentis com o próximo? Nós realmente praticamos isso no nosso dia a dia? Porque o ensinamento de Jesus é esse? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Nós, se não fizermos isso, estaremos desobedecendo a Jesus? E é mais do que isso pessoal, Não só desobedecendo, nós não teremos sucesso nenhum na vida, não haverá vida pessoal, não haverá vida. A humanidade tem que perceber que não há outro caminho a não ser seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Qualquer outro caminho que se siga, não vai dar certo. Quem quiser experimentar por si mesmo e pagar o preço, vai acabar vendo isso pessoal. Como eu disse anteriormente, a gente no nosso dia a dia, pelo nosso trabalho, pela nossa correria, muitas vezes não observamos as escrituras. Por isso é muito importante pessoal, que você guarde algum tempo do dia para ler os evangelhos, para fazer uma reflexão. Eu recomendaria para você uma sugestão, está certo? Por exemplo, antes de dormir, você pode ler um pouquinho as palavras de Jesus. Eu não sei o quanto você conhece da Bíblia, mas é assim, o Antigo Testamento é antes de Jesus. O Novo Testamento é a partir da vinda de Jesus, está certo? O Novo Jesus nos traz as orientações para que nós tenhamos uma vida digna e de acordo com Deus pessoal. Por isso é muito importante que a gente estude essas escrituras. Como eu já disse em outras reflexões que eu já fiz, eu leio outros livros, e é muito bom que todos nós leiamos o máximo de livros que pudermos, está certo? Mas, muitas vezes, nos esquecemos de estudar Jesus pessoal. Olha que coisa incrível isso. Muitas vezes, a gente conhece algumas coisas que Jesus falou, mas não estudamos em detalhes, a fundo, cada palavra que Jesus falou. Por isso, essa recomendação que eu deixo para vocês, para, pelo menos uma vez por dia, dar uma lida nos evangelhos pessoal, especialmente o Novo Testamento, na verdade, que é a partir da vinda de Jesus, que é um acontecimento muito, muito importante, porque Jesus, através do seu sacrifício, levou consigo os nossos pecados, e as orientações que Ele tem, são as orientações com o máximo amor para a gente, são orientações que nós devemos seguir em nosso dia a dia, para que tudo nos vá bem, para que a nossa família vá bem, para que o nosso bairro vá bem, para que a nossa cidade vá bem, para que o nosso país vá bem, para que o nosso mundo vá bem pessoal. O mundo sofre em aflição, em dores, em tanto sofrimento, em guerras, está certo? E Jesus já veio aqui na Terra, pessoal, já nos trouxe uma mensagem, uma mensagem que não está sendo observada, muitas vezes, pessoal, não está sendo nem lembrada, na verdade, não está sendo nem estudada, então, eu recomendo que todos nós guardemos o momento do dia para ler as palavras de Jesus, eu acredito que se você puder usar o dia, melhor ainda, mas especialmente antes de dormir, fazer uma reflexão, não é verdade? Fazer uma reflexão com seus filhos, com a sua família, ler para os seus filhos, o Novo Testamento, não é verdade? As palavras de Jesus, para que a gente vá ganhando conhecimentos que realmente são úteis, conhecimentos que realmente vão fazer diferença em nossa vida, e que realmente vão nos trazer benefícios, está certo, pessoal? Bom, então, vamos terminar hoje esta reflexão, espero que vocês tenham gostado, e que todos nós nos lembremos sempre, todos os dias, de praticar esses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, realmente colocar sobre qualquer outra coisa em nossa vida, o amor ao Deus, temer a Deus, não é verdade? E amar ao nosso próximo como a nós mesmos, assim, nós estaremos seguindo as orientações que Jesus nos deu com tanto carinho e com tanto amor, está certo? Muito obrigado a todos, pessoal, que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos, e até a nossa próxima reflexão aí. Muito obrigado a todos. Doações? Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço 6 Palestras Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa clube associação sindicato entidade de classe escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar saúde e qualidade de vida etc Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso tenha interesse em me contratar por favor envie um e-mail para livro underline palestra arroba yahoo.com.br informando 1. o nome da empresa 2. o endereço onde a palestra será proferida 3. a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e 4. o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo seu contato muito obrigado eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou autor de livros meus livros estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura cobo amazon tá certo meus livros são em formato eletrônico ebook e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno um de meus livros chama-se câncer sugestões de pesquisas científicas para sua cura é um livro destinado a médicos cientistas biólogos químicos enfim a toda a comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer tá certo é um livro que já está na quinta edição este livro na sua última edição foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer sendo que na última sugestão eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar mas não tenho nada comprovado e por isso precisa ser pesquisado para ser verificado eu Nilson Antônio Brenna sou também autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro é um livro que já está na quinta edição revista e ampliada tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar ou DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica tá certo é este livro além de ser vendido em formato ebook por um preço muito pequeno nas melhores livrarias também é vendido em formato brochura na editora Alprint Alprint editora sou também autor do livro a chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas é um livro que já está na segunda edição também revista e ampliada este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas você pode comprar este livro por um preço muito pequeno em formato ebook nas livrarias Saraiva Cultura Cobo e Amazon eu Nilson Antônio Brenna também sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia nesta obra eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade o Pai o Filho e o Espírito Santo bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade este livro e todos os meus outros livros você encontra nas melhores livrarias como por exemplo na Livraria Saraiva Livraria Cultura na Cobo na Amazon por um preço muito pequeno visto que minhas obras são em formato eletrônico ebook Jesus te ama muito mais do que podes compreender sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir lembre-se de dar a sua sugestão de deixar o seu comentário se você gostou do vídeo lembre-se também de clicar no botão curtir e de compartilhá-lo nós falamos em nossas redes sociais como Facebook e Youtube e outros em que nós fazemos parte na internet falamos sobre mensagens religiosas saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente sistema operacional Linux e muitos outros temas nós também temos o nosso site na internet www.nilsonantoniobrena.com.br lembre-se também de se inscrever neste canal mais uma vez muito obrigado por sua atenção Jesus te abençoe Deus te abençoe palestras palestras eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa clube associação sindicato entidade de classe escola faculdade universidade hotel hospital hospital emissora de rádio emissora de televisão etc eu apresento palestras sobre Jesus e a bíblia sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar saúde e qualidade de vida etc você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso tenha interesse em me contratar por favor envie um e-mail para livro underline palestra arroba yahoo.com.br informando 1. O nome da empresa 2. O endereço onde a palestra será proferida 3. A quantidade de espectadores que assistirão a palestra e 4. O tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo seu contato muito obrigado doações eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos é preciso que eu pague pela sua divulgação assim a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 950 traço 6 Repetindo Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço 6 Econômica 019 10 10 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 16 22 23 22 23 23 24